Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme, trazendo mais um super vídeo da nossa épica série Minecraft Divino! Galera, você que curte essa nossa série, que tá espetacularmente espetacular, nunca joguei um Minecraft tão divinal igual a gente tá jogando aqui agora, galera. Deixe seu like, muito importante, eu agradeço. Sério, deixe seu like aqui, boladão, grandão. Olha essa diferença de espada, mano. Olha a diferença de espada. Caraca, isso aqui é igual a minha, igual a minha espadão aqui, ó. Ha, 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 sou muito espadudo, olha a minha armadura, ó, ó, ó. Consegui coletar os itens, trocar com os caras lá, não tudo, né, falta muita coisa. Porém, essa armadura a gente consegue vestir, galera. Aquela outra armadura que nós pegamos no vídeo anterior, que é a armadura do mistério, a gente não consegue colocar ela. Infelizmente, a gente tem que pegar 100, 100, 100, 100, 100 alguma coisinhas ali, e eu ainda não tenho, vou mostrar pra vocês já. E a galera escreveu nos comentários do vídeo de ontem pra gente entrar no portal estranho, galera, que é aquele ali. Porém, eu acho que eu vou entrar nos dois, eu vou entrar naquele ali, dependendo de como seja, eu volto pra esse aqui. Ha, ha, vai ser isso que eu vou fazer. Eu vou mostrar pra vocês o que é que eu preciso. Running, não. Runation, exatamente, Runation. A gente precisa de 100, eu tenho apenas um. Eu acho que são itens que a gente pega, galera. Que os mobs dropam e a gente pega, que nem esse Holberry aqui, nós temos um saco que nós trocamos. Porém, nós só temos um Runation. Eu tenho que procurar mais isso por aí, galera. Deixa eu tirar aqui com o I. Beleza. Seguinte, vamos comprar aqui um ticket com o nosso honorável viajante. E, honorável viajante, o que é que tu tem de bom? Eu já deixei meus itens, tava aqui lotado, uma bagunça danada lá em casa e só deixei os itens aqui que possivelmente eles podem pedir na troca, galera. Ele quer um Lunaver e um desse aqui. Beleza. Compramos um ticket. Vamos botar de volta pra cá. E vamos viajar, galera. Vamos primeiro pra esse aqui, ó. Beleza. Já gastamos o ticket, galera. Já gastamos o ticket. Ou será que um ticket dá pra gente andar nos dois portais, galera? Fica aí a dúvida no ar. Fica a dúvida no ar. Cara, eu vou com isso aqui. Lugazinho estranho. Árvores de... Ó. Meu Deus, já tem bichos ali saltitantes, galera. Olha meu coraçãozinho. Olha meu coraçãozinho. Eu acho que isso é efeito da Regeneration. Ah, não. Deve ser daqui mesmo. Cara, por que eu não trouxe o meu machado? Por que que eu não trouxe o meu machado? Deixa eu ver só se esse tronco vai vir assim, galera. Se a gente colocar ele no chão. Vem, mano. Meu Deus, a minha casa vai ser disso. A minha casa vai ser disso. Vai ser tipo neon, tá ligado? Tipo Matrix. Deixa eu marcar já aqui o nosso portal. Sempre quando eu entro em alguma região nova, galera, eu sempre marco o portal. Que é pra mim não me perder, cara. Portal. Assim a gente evita morrer. Vou colocar um portal verdinho. Save. Nossa! Viram como apareceu rápido aqueles caras ali em cima? Já tem um carinha de troca ali. Isso aqui, beleza. Dá pra quebrar com a picareta. Vamos fazer... Vamos fazer uma escadinha. Meu Deus, esse bloco é duro, hein? Esse bloco aqui é duro, galera. Ah, não. É só o primeiro que é duro. Só o primeiro que é duro. Excepcional. Excepcional, mano. Beleza. Agora a gente consegue descer rapidamente. Quando ele fica com esse negocinho verde aqui em cima, ele fica mais duro, olha. Quando ele tá sem, ele é mole. Isso é excelente. É bom também que a gente vai pegando material pra fazer as nossas escadas. Eu quero ver o que tem aquele trocador ali. E depois eu quero ver como que são os monstros daqui, mano. Eu sempre faço escadinhas assim, que é o melhor jeito da gente ir descendo, galera. Beleza. Nice. Deixa eu deixar essa entrada aqui largona. Pra eu saber onde é. Tá. Eu tinha visto alguém ali. Olha! Um unicórnio! Cara, antes de ver o trocador... Eu tenho que ver o unicórnio. O unicórnio, ele deve ser pacífico demais, mano. Ou não. Deixa eu ver. Ih, tá vindo me atacar. Caraca, tá vindo me atacar. Caraca, o unicórnio é mal, galera. O unicórnio é mal. Esse bichinho também aqui é ruim. Esse bichinho também é ruim. Sai daqui, unicórnio. Sai daqui. Beleza. Detonei o unicórnio. Tem um trocador aqui, galera. Eu acho... Eu espero que seja. Porque geralmente os trocadores, eles usam essas... Não, ele não é um trocador. Ele é um paladim, galera. Ele é um paladim. Vem então, paladim. Então vem. Nossa. Meu Deus. A espada dele é de super metal, galera. Mas porém, ele é fraco. Ele só deve dar um dano muito grande se encostar na gente. Eu vou deixar encostar uma vez. Não deu dano. Deu pouco dano. Ai. Meu Deus. Olha para essas lulas. Olha para essas lulas. Caraca. Muitos mobs novos. Nossa. Ele tem corpo. Ele tem corpo. O que eu nunca experimentei. Será que eu tenho alguma cama aqui? Será que dá para a gente dormir em outra região? Ou será que explode, galera? Vamos experimentar isso agora só de brincadeira? Só para a gente ver o que acontece? Eu vou ver. Eu nunca fui... Nunca experimentei colocar uma cama em outra região, cara. Eu vou experimentar agora. Sério mesmo. Será que ele vai explodir igual no Nether? Ei, viajante. Esse portal aqui. Boa escolha de vocês, galera. Boa escolha. Parabéns. Ih, já tem uns bichos aqui em cima. Ai, caraca. Caraca. Beleza. Nossa. Ele morre rápido, galera. Porém, porém, o ataque dele é muito crítico, cara. O ataque do bicho é, tipo, brutal. E eu tinha saído lá em cima, não tinha bichinho nenhum. E agora já está cheio de bichinho lá, cara. Vai se ferrar. Eu tenho que ficar fazendo toda hora isso. Isso que é chato, mano. Waypoints. Viajante. Cara, já vou sair correndo. Quando eu brotar aqui, já vou meter o pé. Corre, Venom. Corre. Aqui tem um. Vamos deixar eles para trás, galera. Vamos deixar eles para trás. Tem um unicórnio aqui. Nossa, tem muito, galera. Tem muito. Tem muito. Tem muitos. Eles estão vindo? Estão vindo, galera. Eles não desistem da gente. As árvores somos nós. Sebo na canela, tio Venom. Sebo na canela. Beleza. Ficaram para trás. Desistiram. Finalmente, mano. Finalmente. Eles são relativamente fracos. Como eu estava dizendo. Porém, o ataque deles é muito efetivo, cara. Muito efetivo. Anjos. Anjos, galera. Eu vou matar o unicórnio. Eu vou matar o unicórnio. Eu não gosto de matar bichinho que está assim bonitinho, mano. Mas é preciso. Será que eles atiram? Não, elas não atiram na gente. Se atirassem, a gente já estava ferrado. Elas têm 40 de vida. Eu vou deixar só uma lá. E vou pular, galera. E vou pular. E vou pular. Beleza. Eu quero porque eu quero ver qual é o ataque dela. Está ligado? Eu quero ver o que ela vai usar para me atacar. Caraca. Cadê ela? Então vem, então. Vem. Me ataca. Olha. Olha gritando. Pecado. Matei um anjo, galera. Não matem anjos. Não matem anjos. Eu matei porque eu sou maluco. Mas não matem vocês os anjos. Pecado os anjos. Haha. Já deram novos itens para a gente. Nossa, quanto cavalinho. Tem mais um anjinho lá em cima. Vamos ver se a gente encontra alguma fortaleza, galera. Tem um paladino ali em cima. Cara, eu estou andando com um bloco na mão para aqui. Eu tenho que andar com a espada na mão, cara. Eu tenho que andar na parte mais alta, cara. Que é para eu ver nas coisas. Aqui debaixo eu não consigo ver nada. Aqui sim. Aqui sim. Daqui eu vejo tudo, cara. Daqui eu vejo tudo. Eu vou subir mais ainda. Eu acho que eu vi alguma coisa diferente aqui, galera. Ali. Nossa, mano. Nossa. Outro viajante do tempo, galera. Outro viajante do tempo. Não acredito. Eu não acredito, cara. Eu não acredito. Outro viajante do tempo. Nós vamos ali, né? Nós vamos ver como que é. Vamos entrar no portal diferente. Ai, eu pensei que era outra coisa. Olha aquele bicho ali cheio de olho, galera. Como é que ele é? Caraca, o bicho é... Fantasma górico, mano. Meu microfone... Caraca, eu levei um susto agora. Pensei que meu microfone estava para cima. Na minha cabeça, tá ligado? Eu espero que eu tenha blocos suficientes. Porque esse aqui é o viajante mais alto que eu já vi. Eu nunca vi um viajante tão alto igual esse aqui, galera. Esse aqui tá... Nossa, velho. Olha, ele tem vários andares. Tem vários andares, cara. Beleza. Mas ainda bem que eu tenho esse bloco aqui. Caraca, eu pensei que tinha algum bicho aqui. Não é um viajante do tempo, não, galera. É um trocador mágico. Me dá coisas boas, por favor. Tá, ele só me dá... Arco. Boa. Baioneta totem. Olha, galera. Uma baioneta totem. A gente precisa de quê? Runator. Runator. Eu tenho isso? Tenho quatro, mano. Eu tenho quatro. Eu tenho quatro, mano. É o dez, o mínimo que ele precisa. Caraca. Caraca, galera. Beleza, não faz mal. Ainda é cedo. Nós acabamos de chegar nessa dimensão. Pegar isso que ele pediu. Vai ser mole. Ali tem outro trocador. Deixa eu ver aqui como é que tá meu gráfico. Porque eu tô vendo tudo embaçado, galera. Opções. Video settings. Distância de shank. Cara, eu vou colocar máximo de FPS. Shank. Será que a gente consegue ver 16 a frente, galera? Vamos ver se vai melhorar. Não melhorou. Não melhorou. Não melhorou. Eu queria ver mais além, cara. Só vejo neblina. Ih, tem aquele bichinho. Galera, eu vou dar um tiro com a arminha do palhaço na cara dele. Pra ele ficar esperto. Vou matar ele, porque ele é o mais forte, cara. Ele é fraco pra morrer. Porém, ele é forte pra atacar a gente. Bom, menininho, nem vou matar com isso aqui, cara. A menininho, eu desço e mato na moral. Tá ligado? Já tem duas aqui me esperando. Já tem duas me esperando. Então, vai morrer você. Vai morrer você, que é um anjinho também. Não vem me dando buduada, não. Vai morrer você, que é outro anjinho. Do nada. Do nada. Ela me mata? Será que é essa armadura que tá bugada, mano? Não pode ser. Não pode ser, cara. E eu tenho que voltar lá pra pegar aquelas coisas que ela dropou. Tipo, pode ter dropado coisas boas pra gente trocar com aquele cara, aquele trocador, tá ligado? Eu pensei que tinha um viajante do tempo dentro do viajante do tempo, tão ligado? Tipo, caraca. What the hell? Viajante. Entramos aqui. Entramos aqui. Beleza. Tinha dado uma bugada. Aqui. Foi a última morte, será, galera? É, a mais longe. Teleporte. Beleza. Já pego tudo que elas droparam aqui. Ó. Beleza. O que elas droparam? Fantasma. Ok. Não droparam mais o runador. Será que o runador, quem dropa, é aquele bichinho azul, galera, dos olhos? Ou será que é o paladino? Pode ser o paladino. Ou, ou, temos uma outra opção. Os, os unicórnios. Pode ser os unicórnios, galera. Tá, pra lá que ela tem aquelas árvores gigantes. Aqui tem as menininhas. Eu queria ver se aqui tinha alguma... Algum calabouço. Opa. Ali, galera. Ali, galera. É ali que nós vamos. É ali que nós vamos. É ali que nós vamos, galera. Porém, não tô vendo nada ali dentro. Não tô vendo nada de especial aqui dentro, mano. Ah, é aquele negócio que eu nunca sei o que fazer com isso, cara. É aquele negocinho. Galera, vocês que estão jogando mod junto comigo, que o Rodrigo ensinou a instalar esse mod aqui. O A, ó. Ai, caraca. Quem me atirou, cara? Nossa! Os bichinhos atiram, cara. Achamos um pra gente combater. Beleza. Spectro Wizard. O tiro não funciona nelas. Vamos fazer o seguinte. Vamos cair pro fight, mano. Vamos cair pro fight. Vamos cair pro fight. Vamos cair pro fight. Elas não tomam dano. Elas... Ai! Olha, galera. Level 84. Level 84 pra matar essas malditas. Level 84, galera. Eu não acredito. Ai, caraca. Eu tô tentando subir. Corre, Venoninho. Corre, Venoninho. Level 84. Eu tô aqui level, mano. Como que eu mato aquela coisa? Deixa eu ver aqui quanto que level que eu tô. Tô level 32. Ai, caraca. O paladinho. O paladinho. Eu dei sorte que ele... Mas não dei sorte nenhuma. Caraca. Level 84. Eu não acredito, mano. Eu tô level 32. Faltam 52 levels pra gente conseguir matar aqueles espectros, mano. Caraca. Eu simplesmente não acredito, cara. Não acredito. Eu vou entrar no outro portal pra ver de qual é. Porque se aquele ali eu já vi como é. Não vale a pena a gente tá insistindo, galera. Porque a gente precisa de level 84 pra matar aquelas meninas. E a gente não tem esse level, mano. A gente não tá nem level 35. Tamo 32, cara. Impôsibro. Impôsibro. Viajante. Beleza. Vamos entrar no outro portal. Será que a gente... Ah, eu esqueci de botar a caminha pra dormir, cara. Deixa eu ver. Boa, Venom. Boa, Venom. Agora como é que tu entra no portal, seu animal? Boa, Venoninho. Tu fez muito bem, cara. Boa jogada. É igual no Nether mesmo, galera. É igual no Nether. Eu espero que o portal não desapareça. Deixa eu botar aqui o negocinho pra gente subir. Eu tenho outra pedra? Tem outra pedra. Vamos entrar nesse aqui também. Eu espero que dê pra entrar ainda, galera. Eu espero que dê pra entrar ainda. Qualquer coisa a gente compra outro ticket. Ou não. Deixa eu ver. Deu pra entrar, galera. Deu pra entrar. Vamos ver como que é esse outro mundo aqui. Caraca, eu sou uma besta, mano. Explodi o portal do cara. Beleza. O mundo obscuro. O mundo obscuro. Não tô vendo grandes desafios aqui, galera. Não tô vendo pra que que isso serve. Caraca, matei um anjinho. Tô até agora traumatizado. Matei um anjo e um unicórnio. Tá. Aqui pra cima não tem nada. Vamos começar a descer pra ver se o ambiente é ali pra baixo. Ou não, né? Ou não. Sou uma besta. Sou uma besta. Como sempre. Portal. Save. Vou nem marcar a cor, mano. Vou nem marcar a cor que eu tô com pressa. Será que é pra baixo, galera? Será que é pra baixo, mano? Vamos investigar. Vamos investigar que isso aqui, essa estação aqui, esse mundo é misterioso pra mim, cara. Esse mundo aqui, pra mim, é misterioso. Tem muitas... Tem muitas estradas, né? Pra gente seguir. Isso. Opa. Opa. Nunca vi essa pedra. Greekstone. Deixa eu ver se é isso mesmo. Gastly. Gastly, galera. Deve dar pra gente fazer alguma coisa de Gastly aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Gastly. Ó. Dá pra fazer essa armadura aqui. Dá pra fazer essa armadura. A gente faz com Gastly. Derrete ele, né? Isso aqui. Beleza. Isso aqui é o quê? Mistite. Se a gente encontrar uma pedra aqui dessa cor, galera, nós temos que pegar. Dá pra fazer essa arma? Não. Não dá pra fazer arma. O que é isso? Spaw Gastly. Lol. Ok. Ok. Será que esse mundo aqui é só mineração, cara? Eu vou dar uma olhada e já volto pra dizer como que isso aqui é, galera. Porque eu não quero... Opa. Eu não quero ficar enrolando vocês só andando dentro de caverna, não. Deixa eu pegar isso aqui. Espera aí. Vem só comigo um pouquinho, galera. Vem só comigo um pouquinho. Vai que aparece alguma coisa interessante. Não, não. Eu vou dar uma investigada aqui mesmo. Hahaha. Olha só. Eu cheguei aqui em cima, escutei uns passos e voltei pra trás, galera. Tem bicho aqui, mano. Tem bicho aqui. Ó. Tomara que eu consiga matar. Ficou invisível. Ficou invisível. Caraca, o bicho ficou invisível. Filhote cocodilho. Tem mais? Opa. Moeda de prata. Tem mais? Opa. Meu Deus. Sugar. Olha. Little Stitch. Little Stitch. Girlface. Caraca, o bicho tapou a minha tela toda, maluco. O bicho tapou a minha tela toda. E meu Minecraft travou. Eu vou voltar pra lá no teleporte bolado, velho. Bolado igual um esquilo, mano. Caraca. Eu tô achando que essa armadura que a gente tá aqui, galera, não é muito boa. Deixa eu pegar essa experiênciazinha. Eu matei outro Sugar Face, aquele que nos matou. Eu tô achando que ela não é muito boa. Ela chega um certo tempo. Vou voltar aqui pra pegar esse material aqui, esse minério. Chega uma certa altura, mano. Que ele... Eu acho que aqui atrás tinha aparecido algum também. Deixa eu só confirmar. Tá. Aqui. Ok. Aqui é onde é o portal, só que ali pra baixo. Cara, eu tinha certeza que tinha passado por algum lugar que tinha... Que tinha visto o teto. Eu vim de onde? Eu vim daqui, né? Cara, eu tenho certeza que eu tinha visto no teto. O que que é aquilo? O que que é aquilo? Ah, é o nosso portal. É o nosso portal. Beleza. Relax. Relax. Lol. Olha ali o bichinho. Outro bichinho diferente, galera. Valkyria. Vamos matar a Valkyria. Beleza. Vamos ver o que ela dropou. Só moedas. Eu vou voltar pra ali. Cara, eu tinha certeza... Que eu tinha visto alguma coisa no teto, mano. Como assim? Era aqui que a gente tava. Foi daqui que nós viemos, sim. Morri aqui. Ah, foi daqui, galera. Foi daqui. Foi daqui. Ah, eu sabia que tinha visto, mano. Eu sabia que eu tinha visto. Opa. Galera, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar... Eu tô escutando passos. Eu vou começar a cavar pra cima. E vou ver o que que vai dar, cara. Isso mesmo. Eu vou começar a cavar pra cima. E vou ver o que que vai dar. Tipo, toda pedrinha que eu pegar, eu reponho. Isso mesmo. Vai ser isso que eu vou fazer. Caraca, tô repondo a errada. Beleza. Ó. Já saímos no lugar. Eita. Eita. Um trocador, por favor. Trocador, por favor. Por favor, trocador. É um trocador com certeza. Se fosse pra nos atacar, ele já teria atacado, galera. Se fosse pra nos atacar, ele já teria atacado. Ai, galera. O lobo mau. Ele é o lobo mau. Beleza. Essas botinhas eu quero, cara. Dá pra mim usar elas? Dá. Eu tenho 12. Caraca, tomara que... Pera aí. Deixa eu ver o que que ele tem mais. Cara, eu vou pegar essa armadura completa. Vou pegar essa armadura completa. Vai ser mais uma armadura que nós vamos colocar no nosso kit de armaduras. Cara, e eu vou usar ela, galera. Ai, joguei meu lunar fora. E aí? De boa? Será que minha armadura vai ficar igual a tua, cara? Não dá pra eu colocar, galera. Não dá pra eu colocar. Energy rápida. Ai, caraca. Requer level 100 infusion, velho. Level 100 infusion. Vamos ver o que que é o infusion aqui. Infusion. Eu tenho um também, mano. Eu não consigo. Pra que que eu compro essa armadura igual um animal sem conseguir usar? Cara, sou uma besta. Bom, eu vou continuar subindo aqui, galera. Quando eu chegar, eu volto. Deixa eu começar por aqui. Eu vou te pegar aqui. Porque eu tenho certeza que tem alguma coisa lá pra cima, cara. Não é possível. Beleza. Nice. Fui! Como nós chegamos numa parte de terra, galera? Eu acredito... Ah, sabia, mano. Sabia, mano. Sabia. Eu acredito. A gente tá chegando na terra, mano. Olha aquele bicho atirando já lá de longe. Caraca, quantos monstros. Galera, olha aqui. É a Valkyria. É a Valkyria. Vamos esconder a Valkyria. Meu Deus. Caraca. Que mundo bizarro. Olha pra isso. Galera, nós vamos deixar o nosso vídeo por aqui. No próximo episódio, a gente... Cara, a gente dá uma explorada nesse mundo aqui. Deixa o like. Muito importante. Muito obrigado por assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Assim. Tchau, tchau.